Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje domingo dia 16 de junho de 2024 e no domingo nós falamos sobre as previsões da semana e neste momento nós vamos falar sobre a semana astrologicamente num momento importante para a história do Brasil em que nós vemos o brasileiro resgatar a esperança graças ao movimento contundente e firme das mulheres se levantando contra a ameaça de ditadura evangélica no Brasil fazia tempo que a gente não viu um movimento genuíno um movimento que veio da espontaneidade da indignação das pessoas em relação a essa brutalidade cometida contra a sociedade por meio da imposição de uma fé a imposição de uma doutrina religiosa que não é a nossa que não é a dominante no Brasil e contra a qual nós vamos lutar com todas as forças para destruir então esse movimento todo dessa ameaça evangélica começa a ver uma reação e essa reação tem toda a possibilidade de ser um fator novo um fator que venha a trazer uma mudança de rota de destino no país nos impedindo de chegar naquele destino sombrio de dois mil e vinte e seis e caímos aí num novo governo de direita com ditadura evangélica associada então estamos fazendo um caminho novo e esse caminho novo começa no momento em que júpiter bota o pé no signo de gêmeos e eu comentava com vocês lá atrás em vídeos falava sobre a entrada de júpiter em gêmeos que a questão religiosa ia pegar fogo que a questão religiosa ia ter mudanças né na época eu focava um pouco mais na questão vaticana porque ela envolve o mundo todo e a questão vaticana muito em breve também terá mudanças como nós vamos perceber nos próximos meses mas aqui no Brasil a energia já se manifestou de imediato com essa questão desse PL do estuprador né que foi levado pelos deputados bolsonaristas da câmara e liderados pelo inimigo número um da nação hoje que é Arthur Lira tá a pessoa que sabota o país que sabota os esforços do governo para tirar o país o país dessa rota tenebrosa que foi colocado lá desde dois mil e dezessete dois mil e dezoito então nesse contexto renovado uma nova esperança que nós vamos olhar para os astros o que que está se configurando na nossa semana essa movimentação astrológica que pode indicar quais são os caminhos que podem vir quais são os obstáculos quais são as questões que nós temos que atentar sempre traga também esta leitura não só do ponto de vista do que eu vou falar do coletivo mas traga para você também né se você vai ter um dia onde certos obstáculos vão estar mais fortes veja também na sua vida hoje quais são as coisas que são os seus obstáculos para seguir em diante né E aí são esses que vão e vão estar reverberando nesta semana desse desse movimento todo astrológico que nós vamos ver então para entender tudo isso vamos aqui conferir as previsões da semana baseado no trânsito da lua e nas configurações relevantes do período acompanha aqui comigo então hoje no domingo dia 16 de junho a lua lua está aqui em libra certo e aí o que que acontece ela já praticamente aqui no meio dia ela faz uma oposição com quíron o quíron gente é responsável por esse movimento red pill esse movimento do macho tóxico esse movimento mais abusivo agressivo do machista não é então que não tem a ver com a que é a ferida do masculino e e portanto esse masculino ferido e amedrontado eles atacam as mulheres que são a força né que eles não conseguem debelar então eles tentam criar mecanismos perversos mecanismos de controle castração e violência que é um exemplo é esse PL do estupro e outras excrescências bolsonaristas que nós temos aí tramitando no congresso e que vem dessa turma aqui e quando a lua vai se posiciona que faz a sua posição ativa então pode ser que neste domingo nós tenhamos algum tipo de manifestação ou de políticos ou de pastores ou de pessoas ligadas a esse movimento reacionário e que vem aí a inflamar ainda mais a indignação das pessoas tá a gente pode ter aí alguém entrando aí querendo fazer um uma espécie de revide de rebate ao movimento das mulheres isso daí vai criar uma indisposição muito forte e que pode trazer mais ainda caldo nessa fervura nessa semana toda que nós vamos viver tá seguindo aqui na segunda-feira dia 17 a lua em escorpião né e quando ela entra em escorpião a lua não fica muito bem aí porque ela tá num signo que lhe dá queda né então é uma energia meio ruim meio indisposta para a lua então já não é muito bom o astral já não fica muito legal e ainda por cima ao entrar aqui escorpião ela faz quadratura com Plutão e oposição com Marte então ela ativa essa recém quadratura Marte Plutão que trata desses assuntos sexuais também né tanto Marte quanto Plutão tem a ver com a questão da sexualidade do feminino masculino da questão do estupro da violência do abuso sexual né então a gente viu aí quantas notícias que saíram na mídia nos últimos dias de pastores abusando de pessoas né de crianças maiormente o que mostra a quantidade de estupradores e pedófilos que existem dentro das igrejas evangélicas né então aqui você tem um e são essas igrejas que querem legislar o país né eles querem colocar leis por meio dessa dessa carta de apresentação que eles têm da pedofilia do estupro do abuso isso sem falar do próprio abuso financeiro que praticam contra os seus fiéis né e que é permitido infelizmente pelo estado que é muito negligente em relação a isso então teremos que ter leis mais sérias para poder cair por cima dessas igrejas que ficam tirando dinheiro das pessoas explorando a fé e aqui né a lua ao fazer esse ela ela toca nesse ponto nevrálgico então pode ser que a segunda-feira já até como uma espécie de reverberação do que pode acontecer de falas nesse domingo de declarações que vão criar em disposição pode trazer aí um movimento de revide de ataque nesse sentido também na segunda-feira é o dia em que mercúrio entra no signo de câncer tá ele entra aqui em câncer então mercúrio é a fala é a convocatória é a declaração caindo num signo feminino então isso favorece a vocês mulheres a subir a tribuna e botar a boca no trombone tá e eu acho que vou começar a surgir muitas denúncias por conta disso familiares tá famílias né que são muitas vezes ligadas a esses movimentos religiosos e que estão sofrendo ameaças contextos de abuso a exploração sexual né crianças porque câncer tem a ver com a questão da criança então esse assunto vai ferver gente não vai parar aí não tá a movimentação das mulheres vai ser um pouco parecido com aquele movimento me too né dos abusos sexuais que aconteceu lá nos Estados Unidos em que aí começou surgir uma avalanche inclusive muitos artistas né vamos lembrar né eu esqueci o nome dele agora que ele que era da do house of cards né que caiu aí em desgraça por conta de abusos né então essa 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 onda que aconteceu lá nos Estados Unidos de revelação de casos de abuso sexual também vai explodir aqui no Brasil porque as pessoas vão se sentir estimuladas a botar a boca no trombone em relação às suas crianças crianças as defesas das suas crianças que estão sendo violentadas pelos pastores evangélicos nesse país tá então lógico que não é uma generalização isso você tem pastores que trabalham muito bem que trabalham sem explorar sem abusar mas você tem um grupo muito grande principalmente os ligados ligados ao bolsonarismo né que é um bolsonarismo misógino né ele é misógino por natureza o bolsonarismo e é de gente mal caráter né então é óbvio que junto essas coisas aí a criança padece na mão dessas pessoas que são extremamente cruéis nada empáticas e são abusadoras em todos os aspectos tá então essa coisa toda vai reverberar então a gente vai ter com a entrada de mercúrio agora em câncer maior visibilidade dos casos relacionados à infância no Brasil tá então isso vai trazer esse movimento aí e é importante que isso aconteça que essas sombras venham à tona para criar mais indignação ainda e servir de combustível para lotar cada vez mais as ruas num crescente movimento de manifestação que está fazendo os homens cagarem né de medo estão com medo inclusive o estabelecimento político está com medo porque se trata de um movimento que não está sendo capitaneado por partido nenhum e quando o povo né começa a se mobilizar sozinho sem partido político capitaneano surge um medo muito grande né e aí vem a a famosa operação abafa deixa disso não é a hora agora né que a gente escuta isso do estabelecimento político bom seguindo aqui no dia dia 18 a lua ainda aqui no signo de escorpião ela começa já mais pro final do dia 18 mais pro final da terça-feira ela começa a fazer uma oposição com o urano que ela vai terminar depois lá na quarta-feira dia dia 19 então do dia 18 pro dia 19 a gente vai ver se a movimentação da oposição da lua cura não é e o improvável pode acontecer o repentino notícias inclusive de lutos tá alguma notícia de luto assim de pessoa inesperada que vai trazer na mídia essa essa coisa toda tá envolvendo morte de alguma pessoa famosa né e também questões de crimes e de um dos que possam ser revelados aí que vão causar uma certa apreensão e uma uma surpresa muito grande por conta da sua do seu nível de seu requinte de crueldade né sua seu caráter extremamente hediondo tá depois indo aqui para o dia 20 né na na quinta-feira né a lua entra em gêmeo em sagitário então ela sai um pouco dessa zona complicada da sua zona de escorpião né sagitário sempre é uma energia mais propositiva é uma energia que traz um horizonte para qual a gente possa olhar né mas a hora que ela entra lá vai fazer oposição com júpiter veja júpiter entrou em gêmeos trouxe esse movimento então é um momento que ativa outra vez essa questão da mobilização das mulheres por conta de novos dados de novas informações que possam vir aí tá também por conta de uma reação tá porque essa bancada de gente escrota que tem lá bolsonarista eles vão tentar fazer alguma artimanha certo eles vão tentar fazer alguma coisa na calada da noite e isso daí vai trazer maiores repercussões ainda então tem que ficar de olho nessa gente no dia 21 a na sexta-feira a lua em sagitário faz quadratura com netuno aqui poderemos ter prisões tá nessa sexta-feira alguma operação de prisão de pessoas né por conta dessa quadratura com netuno também revelação aí de novos crimes novas situações poderemos ter problemas também envolvendo ressacas marinhas e enchentes em locais em que há possibilidade de chuva agora por conta da reversão né dos fenômenos el ninho e laninha a uma estamos entrando num período de menor incidência de chuvas então é mais difícil que aconteça alguma coisa do tipo que aconteceu no rio grande do sul por esse período agora mas chegando próximo ao equinócio de primavera as coisas mudam de figura e aí nós vamos ter sempre esse perigo aí chegando cada vez mais próximo né e aqui no sábado dia 22 a lua entra em capricórnio ela entra em exílio ela entra em detrimento e ela vai ter como o pessoal dando a força para ela o sol vênus e mercúrio só lembrando que um dia dia antes nós temos a lua cheia em capricórnio né então a lua cheia em capricórnio ela a lua entra em capricórnio fica cheia mas é uma lua cheia em exílio em detrimento né então aí há um período de horas em que esse movimento aí das mulheres sofre algum abalo sofre algum abalo mas você vai ter elementos vindo em de socorro aqui tá elementos que são bastante fortes em função até das coisas que vão estar sendo reveladas das coisas que vão tá vindo à tona então isso vai ajudar a não ter esse essa queda né do movimento então algo novo surge aí que vai tornar as pessoas mais indignadas ainda mais raivosas ainda então é uma energia que vai dominar aí basicamente a semana e os principais movimentos que nós vamos ter é justamente o mercúrio entrando em câncer e o sol que entra em câncer também no dia 20 né então dia 20 o sol entra em câncer o mercúrio entra uns dias antes no dia 17 e vênus já está aqui então você tem esses três aqui ativando as energias cancerianas então é um momento também de ênfase maior para as coisas de câncer para as pessoas de câncer tá mas sempre com cuidado muito grande da lua cheia em capricórnio que pode mexer com muita coisa a lua cheia em capricórnio nós vamos estudar o mapa dela durante a semana cai no mapa do brasil ativando pontos importantes então essa lua cheia vai trazer eventos significativos aqui no brasil e nós vamos falar isso mais lá na frente quando a gente estudar o mapa de lua cheia por hora está aqui gente o caminhar dos astros na semana as energias que nós vamos ter que lidar tá então tá aqui a semana que vai aí do dia 16 hoje até o sábado dia 22 o importante de nós observarmos nesse período é que aquela letargia né aquela aquela quase aquele quase sequestro emocional que o brasileiro estava desde 2016 praticamente em que o brasileiro entregou a toalha e ficou assistindo um festival de atrocidades acontecendo uma atrás da outra uma atrás da outra perplexo e se sentindo impotente e a impotência é algo que incomoda ao masculino né o masculino quando ele se sente impotente o que 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 ele faz ele pega toda a sua simbologia que ele entende que está enfraquecida e substitui por outra por um carro grande para substituir a sua impotência por uma arma para substituir a sua impotência ou por um líder escroto que tem os mesmos valores de mau caratismo dele como é o caso de bolsonaro por exemplo né então o que que nós vimos nesse período todo né quase que a maioria da masculinidade no brasil né principalmente a heterotópica que o pessoal até o retero tóxica mais falando assim né essa essa masculinidade ela colou em bolsonaro por quê porque ela tava se sentindo em masculada ela tava se sentindo impotente diante das mudanças de um mundo que estavam mostrando olha menininhos vocês não estão com essa bola toda né então existe um mundo novo surgindo com todas as a modernidade e eles correram já para o movimento red pill para se esconder ali né no grupinho de menininhos de barbinha e e todos de academia né e de e tentar reverter essa questão da energia feminina que o mundo estava entrando né num período em que a gente vê essas essas alterações climáticas que são de um movimento de uma energia feminina da gaia né da própria terra então o masculino faz tempo que ele está nesse processo e com entrada de quiron em áreas áreas é o signo do patriarcado do masculino né foi na era de áreas que o feminino foi arrancado de vez do poder nas sociedades matriarcais foram dizimadas na era de áreas e foi introduzido esse modelo patriarcal que veio imperando até então né então hora que quiron entrou em dois mil e dezoito nesse signo de áreas começa esse movimento do red pill de ganhar força essa coisa toda e aqui no brasil isso ganhou uma uma reverberação muito grande e colou diretamente no evangelismo onde existe uma misoginia uma desqualificação da mulher uma tentativa de colocar mulher de joelhos e submissa o homem que é isso que eles querem né então a fé evangélica prega essa submissão e muitas mulheres se entregam a isso por uma série de questões aqui que eu não vou entrar agora para explicar mas que tem um fundo psicológico muito interessante de perceber que tem mulheres que elas entram elas e elas defendem ser submissas serem violadas violentadas em nome de uma situação autoprotetiva maluca é um processo meio parecido com a síndrome de estocolmo né então esses homens estavam se achando com a bola toda né colocar os seus líderes heterotóxicos como eles falando merda o tempo todo né impondo agendas das mais absurdas e aí eles vieram nesse período agora houve um rebote disso daí as mulheres né estão assumindo o protagonismo as mulheres estão se mostrando aquilo que eu venho falando que são uma força da natureza elas estão acima de política de partido mulher é mulher né substantivo pleno e carregado de todas as variantes ao mesmo tempo dentro deles né e aí essa força que tá vindo essa força e ela é a vassaladora é descomunal por isso que lá atrás na era de ares se fez um movimento tão violento tão opressivo para destruir os matriarcados porque o medo do masculino ele só consegue manter uma estrutura de poder a amordaçando né encarcerando o feminino porque se o feminino tiver livre solto o feminino sempre vai se sobrepor ao masculino não tem jeito é da natureza o feminino é a energia mais poderosa dentro do campo da natureza então o medo que eles têm é isso por isso que eles vão fazer de tudo para criar estruturas de repressão violência castração e a religião ela entra nisso com muita força a religião ela tem essa capacidade de transformar as mulheres em pessoas não femininas né e aí para servir aos propósitos de um masculino então a hora que júpiter entra em gêmeos júpiter sendo o símbolo das religiões né e ele entra em detrimento no signo de gêmeos então essas questões até então impostas pela religião começam a ficar desnudadas com esse detrimento de júpiter em gêmeos né e aí fica mais fácil de você atacar abrem-se os fulcros abrem-se as vulnerabilidades e aí a gente fica mais claro que com uma energia feminina vindo aí como uma espécie de vamos pensar né nas leis herméticas a lei do pêndulo do pêndulo vamos assim né se o pêndulo foi muito para o lado red pill masculino bolsonarista né fascista agora a situação é fazer o pêndulo voltar para o lado do feminino da energia do feminino e aí por isso que nós estamos vendo a ressurgência desse movimento que tende a crescer se for muito bem direcionado muito bem organizado nós as mulheres vão conseguir provocar uma mudança drástica no curso da história do Brasil como eu venho falando aqui tá é só ter consciência dessa força e quem sabe despertar aquelas que estão dentro das igrejas hoje nesse domingo sendo intoxicadas sofrendo lavagem cerebral né contra si próprias mulheres contra sua própria feminilidade contra a própria liberdade do seu corpo né então a gente tem que resgatar essas mulheres que são cativas são vítimas de uma estrutura de um patriarcado canalha que criou a religião o único objetivo de conter o feminino esse é o objetivo de todas as religiões que existem na faz da terra organizadas com doutrina com escrituras sagradas e ritualísticas o objetivo disso é dar guarida para o modo masculino de ser e diminuir cada vez mais o poder da mulher por isso que nessas religiões principalmente as mais fundamentalistas a mulher sempre é tratada com desprezo né com com e são colocadas em condições de submissão como se elas necessitassem viver sobre submissão e fustigação para se purificar da sua própria natureza que eles consideram como menor ou corrupta ou suja na visão do redpill toda mulher é puta né então eles vão e principalmente essas mulheres foram libertárias foram mulheres independentes né mulheres que têm a seu próprio posicionamento aí que eles ficam mais agoniados ainda e atacam essas mulheres né então é esse o contexto que nós estamos vendo nós estamos vendo esse contexto e é importante que esse movimento não perca força que a gente dê apoio né que as consciências iluminadas desse país se unam a esse movimento alimentem esse movimento porque ele tem chance sim de derrubar Arthur Lira de derrubar a bancada evangélica de impedir o caminho triste que nós estamos indo em direção a dois mil e vinte e seis para um uma ditadura evangélica por meio de um governo tarcísio né essa gente que não deveria estar na política que nós temos que derrubar da política né bolsonaro tarcísio essas coisas todas que estão aí são seres ligados a essa gente nefasta a essas religiões aí evangélicas neopentecostais é bom que a gente faça a separação né entre o movimento protestante clássico que não tem nada a ver com esta banda alheira evangélica né então preservamos aí os presbiterianos os metodistas os luteranos de um modo geral porque eles representam a faceta clássica histórica do movimento protestante de lutero agora essa banda alheira da turminha do malafaia é gente bandida é gente ignorante é gente mal intencionada é gente que abre igreja aqui e recolar para explorar financeiramente e para abusar sexualmente emocionalmente das mulheres então é gente da pior espécie ligado ao bolsonarismo né ligado a bolsonaro a tarcísio esse pessoal todo e nós temos que derrubar essa gente e esse movimento das mulheres é a forma da gente fazer e eles estão com medo viu gente eles estão apavorados vejam alguns comentários desse desses homens de barbinha os redpill né vocês vão ver o que como é que eles estão aí rebatendo estão na criança com medo da mãe debaixo da mesa sabendo que vai apanhar de chinelada na bunda e merece e vai ter mulherada dá-lhe o pau é isso aí tá aí o recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo vídeo e um grande abraço